Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! A Bíblia toda verso a verso, Gênesis 16, 17, 18, 19. No último verso eu errei a numeração, tô ficando meio gaga. Vamos ver se dessa vez eu acerto. 16 a 19. Será? Vamos lá, vamos checar. Bel, ainda não vai ser agora que você vai me flagrar, dando com sorvete na testa. Acertei. 16, 17, 18 e 19. Gênesis 28. Vamos lá. E desperta Yaakov do sono dele. E ele diz, certamente Yavé está neste lugar. E eu não sabia. E ele temeu. E ele disse, como temível é este lugar. Não é esta, pois sim, a casa de Elohim. E esta é a porta dos céus. E levanta-se Yaakov na manhã. E ele toma a pedra que lá eram as cabeceiras dele. E ele a instala, uma estela. E ele derrama óleo sobre a cabeça dela. E ele chama o nome daquele lugar Bet-El. Mas Luz era o nome da cidade ao princípio. É curioso isso, não? Um texto absolutamente, indiscutivelmente, pós-exílico. Pretendendo dar a origem de Bet-El. Cidade absolutamente antiga na tradição. O texto diz que Yaakov desperta. Ele, então, pensando no sonho dele, ele constata que Yavé está no lugar e ele não sabia. Então, ele teme, ele diz que é terrível aquele lugar, porque o lugar é a casa de Elohim. E esta é a porta dos céus. Lembra? Mesmo sentido de Babilônia, né? Um lugar que liga a terra ao céu. E no sentido literal do termo. Nada dessas bobagens da teologia moderna de metáfora, espírito. Com isso, você não vai entender nada da Bíblia. Isso aí é literal. O texto pretende que de Bet-El você acesse os céus. Aí Yaakov se levanta, ele toma uma pedra, instala uma estela, uma maceba. E ele derrama óleo sobre a cabeça, de novo, sobre o topo. Ah, a estela tinha uma cabeça, professor? Não, é porque o hebraico é pobre. Ele só tem a palavra roxo. Então, tudo que está em cima é roxo. Sua cabeça é cabeça. O topo da montanha é cabeça. O primeiro da filha é cabeça. O primeiro dia do ano é cabeça. E a parte de cima da estela é cabeça. É uma língua pobre. E ele chama o nome daquele lugar Bet-El. Mas Luz era o nome da cidade ao princípio. É curioso. Veja. Já posta dizendo que Yavé estava ali e ele não sabia. O nome da cidade já leva um nome de vida. Então, Bet-El. Bet-El. Casa de El. Não é Bet-Yavé. Não é Casa de Yavé. É Bet-El. Casa de El. Bet-El já era Casa de El. E Jacó está dizendo, não é que... Nossa, isso aqui era um lugar sagrado e eu não sabia. Não. O lugar já era sagrado. O que ele está dizendo que eu não sabia é que Yavé estava naquele lugar. Aqui a questão é a seguinte. Primeiro, estamos diante de uma tradição... O texto não. O texto não. O texto é pós-exílico. Mas estamos diante de uma tradição antiga? Bem, pode ser uma tradição antiga. Pode ser uma tradição antiga. E apropriada para os interesses do período pós-exílico. Por quê? Porque pode ter acontecido em algum momento lá atrás, no período pré-exílico, em relação a Bet-El, o que vai acontecer em Êxodo 6, que é pós-exílico. A tradição de Abraão dava conta de que Abraão era adorador de El. El, o mesmo Deus de Betel. Mas numa manifestação particular, El Shaddai. El Shaddai e El é o mesmo Deus. É como Maria na devoção católica. É a mesma Maria, mas tem Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Confeição. É a mesma Maria. Mas em cada manifestação cultural, religiosa, geográfica, ela recebe um epiteto local. Então, El é o mesmo. Mas em cada região vai ter um sobrenome. Então, a tradição dizia que Abraão adorava El Shaddai. E agora os sacerdotes vão dizer, não, não adorava El Shaddai, não. Adora Yavé. Aí a população dizia, então a gente não quer Yavé, porque a gente quer El Shaddai. Então, o que faz o templo? Diz que El Shaddai é Yavé. E diz que Abraão não sabia que El Shaddai é Yavé. Vá lá e veja, leia. E tem vídeos aqui no canal discutindo isso. Tem vídeo específico para êxodo dos seres. E a expressão é essa, eu não sabia. E eu não sabia que El Shaddai era Yavé. E aí está acontecendo a mesmíssima coisa. Jacó está em Betel. Betel. Betel já é casa de El, já é casa de Lohim, já é porta do céu. Mas Jacó não sabia que Yavé estava ali. Ou seja, o que está acontecendo aí é a identificação do El de Betel com Yavé. Exatamente o que aconteceu com o El Shaddai de Abraão. O El Shaddai de Abraão é Yavé, diz os pilantras do templo de Jerusalém. Aí a questão é, essa identificação que foi feita lá atrás pode ter sido na seguinte circunstância. Tanto Israel quanto Betel são menções a El. Porque Israel era cananeu e o povo israelita adorava El. El, Baal, Asherah, Anad, os deuses todos. Em algum momento, cada vez mais convencido, estou levado por Edomitas, Yavé entrou no território. Yavé é um deus guerreiro. Quando Yavé entrou, levado pelos Yeruditas no território do sul, logo ele vai tomar conta da coroa. Quando eles entram, e provavelmente pelo rei, lá em Israel, Yavé entra também. Mas El é o deus principal. No politeísmo, o deus principal sempre será o deus da coroa. Então, no momento em que, eventualmente, Yavé passa a ser o deus do rei, Yavé passa a ser o deus principal, o deus nacional. Mas acontece que Betel estava associado a El. Se Betel é o centro do culto nacional, você vai ter que fazer a identificação. El é Yavé. Então, pode ter acontecido lá atrás. Mas também pode ter acontecido no período pós-exílico igualmente. essa narrativa está pretensamente jogando Jacó como tendo pisado em Betel. É o interesse dos judaítas de também trazer para si Israel, o território do norte. Mas o problema é que o nome da cidade é claramente o nome do deus cananeu. Então, o que você precisa fazer? Não vai trocar o nome da cidade. Você vai manter Betel, mas vai dizer que ali é, na verdade, o lugar de Yavé. Inventamente, você pode ir contornando um argumento da população, dizendo que nem somos adoradores de Yavé. É Betel, é El. Então, você usa o mesmo artifício feito para Abraão. Assim como El Shaddai é Yavé, Betel é a casa de Yavé. Resolvida a questão? De modo que a conclusão é a seguinte. Até o verso 16, é tudo pós-exílico, sem dúvida. Do 16 ao 19, pode ter uma origem. Origem? O texto não. Mas pode ter uma origem pré-exílica. Mas também pode ter pós-exílica. A tese pós-exílica está dando uma surra na pré-exílica. Aqui, os juízes vão ficar se perguntando se vai ter um ponto potencial, um empate técnico. Em todos os outros trechos do capítulo 28, foi nocaute. Mas aqui podemos ter um empate técnico. Na minha avaliação, eu diria, pode haver uma tradição pré-exílica. Por exemplo, acho que não discutiremos isso quando aparecer para nós, pela primeira vez, Samaria. Acho que Samaria é construída como centro para Yavé, porque Betel está reservado a El. Então, na tradição brasileira, Betel não é casa de Yavé. Mas não vou discutir isso agora, porque ainda não apareceu Samaria para nós. Quando aparecer, discutimos. Então, para mim, é tanto tradição quanto o texto pré-exílico. Mais uma falcatrua, mais uma mentira do maior centro de dispersão de mentiras do planeta Terra, o Templo de Jerusalém. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Dessa vez, não esquecerei, nos dois últimos vídeos, eu esqueci. Meu, estou ficando gaga. Apoie a tradução da Bíblia que eu estou traduzindo, www.nossabiblialivre.com. Apoie financeiramente. R$ 10 é o valor mínimo. Você pode apoiar com R$ 10, com R$ 25, com R$ 50, com R$ 100, com R$ 200, com o quanto você quiser. Mas o valor mínimo é R$ 10. Apoie o projeto de tradução, Nossa Bíblia Livre. Quer dar uma olhada antes de se meter na bagaça? www.nossabiblialivre.com. Dê uma olhada. Vai se surpreender. Vai se surpreender. Vai se surpreender.